Música 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 Esqueci, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Há-lá! Não é? Não é? Não é? Hum? F merchandising! Rafa a estas novas. Um lugar fugit ! Está no crólico! Você quer que Jesus tera! Amém, amém. Um abraço. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal